Leonardo Silva Revisorleo 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 São infinitas possibilidades, todas as possibilidades estão em superposição. Ela acessou a melhor versão dela. Ela conseguiu, através de todas as ferramentas, acessar aquela Andréia próspera, exatamente aquela versão, através do sentimento que ela foi vibrando. Enquanto ela continuasse vibrando na dívida, a dívida aumentaria. Talvez agora o João, agora o Pedro, o Fernando e o Maurício, porque só vai aumentar, porque o foco está na dívida. Então, o observador está criando mais dívida. O que é dívida para o universo? Nada. O universo não sabe o que é dívidas. A função dele é te dar mais daquilo que você vibra. Entenderam? Então, ele não discute ordens com você. É você que tem que ter a consciência de mandar a informação correta daquilo que você quer e não daquilo que você não quer. Você quer ficar rico ou você não quer ficar pobre? Não quero ficar pobre, frequência, pobreza. Quero ficar rico, riqueza. Se bem que eu quero envia a frequência de falta. Por que? Eu vou explicar agora. Porque para o universo, a mente é atemporal. Não existe passado e nem futuro. Só existe o agora. Então, se eu digo eu quero, é futuro. A mente não entende o futuro. Ela só entende o agora. Então, eu sou. Fez sentido? Outro detalhe. Quando você diz, ah, mas aquilo aconteceu comigo, por causa do assalto, a separação, a traição. Toda vez que você vai ao passado e você abre uma janela da mente, para o universo é um pedido. Entenderam? Toda vez que você acessa o passado, algo que te aconteceu. Dívidas, separação, alguém que te roubou, alguém que te enganou. Não existe passado. A mente recebe a informação e ela diz, ok, sim, vamos lá. Vamos arrumar uma forma de te dar isso. Por quê? Porque não existe passado. Mas, Elaine, você contou algumas coisas sobre a tua vida? É. Porém, a parte da minha história que eu conto é a parte que não emana vibração. Não dói eu falar nada disso. Entendeu? Enquanto doía, eu não falava. Por quê? Porque emana vibração. Vibração cria matéria. Ninguém conhece exatamente a minha história. Por quê? Porque parte dela dói. E aí, eu preciso resolver dentro de mim. Ao contar, ao falar, é um pedido para o universo. Eu quero mais disso. Quando você começa a contar algo que não faz nenhum sentido para você, não tem frequência, não tem vibração, não tem matéria. Para a criação da realidade, é necessário vibrar. Vibrar para materializar. Ok? Então, toda vez que você vai ao passado e você conta e reconta algo que aconteceu com você, o universo entende como um pedido. Vamos lá. Primeiro, afirmações. O que são isso? Exercícios para a criação de riqueza. Afirmações. O subconsciente toma qualquer afirmação, qualquer afirmação ou ordem, ao pé da letra. Vou ser rico. Para o subconsciente, não existe tempo nem espaço, logo, essa afirmação não é compreendida. O que acabei de falar. As afirmações positivas, curtinhas, a gente chama de um quântum de informação. O que é um quântum? É um pacote de energia. Logo, a nossa comunicação, ela é por pacote de energia. Significa o quê? Quanto mais curta uma afirmação, mais poder. Eu sou próspero. É uma afirmação curta, é um pacote de informação, um quântum de informação, e ele tem um poder de reprogramação eficaz e rápida. A afirmação, eu, olha só, olha a grande dica que eu vou dar para vocês. Na verdade, eu vou permitir com que vocês experienciem isso. Fecham os olhos. Apenas feche. E eu vou falar. Eu sou rico. Eu sou próspero. Apenas falar para você. Isso é uma afirmação. Veja como é isso para você. Eu sou um milionário. Eu sou rico. Eu sou próspero. Veja se teu corpo aceita ou se ele está dizendo na, 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 na. Dá vontade de rir. Muito bem. Eu, quando pensava em relacionamento, dá vontade de rir também. É verdade. É verdade. Meus alunos não conhecem essa história. Fechava o meu olho e imaginava com alguém, dá vontade de rir. Não fazia sentido. Tive que fazer muitas e muitas e muitas vezes para... E aí eu compreendi que algumas pessoas sentem isso com o dinheiro. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho